Anoiteceu, vejo o céu estrelado, como eu queria ter você do meu lado Amanheceu e o sol está raiando, hoje eu sonhei com você me beijando O tempo todo eu só penso em você, tudo que eu quero nessa vida é te ter Quando me lembro de tudo que passamos juntos, com você a vida vale cada segundo Com você eu mudei minha rotina, deixei de ter aquela vida cretina Até virei um bom rapaz, nunca duvidei do que eu sou capaz, tudo você Não me diga que você gostou, pois eu sei que você chorou em minha despedida Agora eu sei que eu sou parte da tua vida Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Agora tenho certeza, o nosso amor não termina aqui Não me diga que você gostou, pois eu sei que você chorou em minha despedida Agora eu sei que eu sou parte da tua vida Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Agora tenho certeza, o nosso amor não termina aqui Preciso ser feliz Não me diga que você gostou, não me diga que você gostou Eu sou parte da tua vida Eu sou parte da tua vida Eu sou parte da tua vida Eu sou parte da tua vida